Alô galera linda do canal, tudo bem meus amores? Olha eu aqui, sábado de carnaval, vim fazer um videozinho pra vocês, né? Que hoje eu parei em casa, né gente? E como é que se diz? Depois que eu me casei, tipo, eu não saio muito em termo do carnaval, né? Se eu sair é um dia, dois dias assim, mas eu não viajo assim em época de carnaval, essas coisas não. Quando eu não era casada, eu brincava muito carnaval, adorava, adorava, gosto também, né? Lógico. Mas agora, gente, depois que casa, dá uma esfriadinha em termos de festa, né gente? Pra quem é casado sabe o que eu tô falando, né? Então se eu for sair é uma festinha ou duas assim, não saio mais, entendeu? Então hoje é sábado, né? De carnaval e eu tô aqui em casa resolvi fazer vídeo pra vocês, porque vocês também são minha prioridade, entendeu? E o vídeo de hoje, gente, é pra agradecer, né? A todo mundo aí, gente! 10 mil inscritos no canal! Vocês têm nação? 10 mil inscritos, gente! Gente, eu não sei mais o que falar de agradecer todo mundo, gente, é muito compartilhamento, é muita curtição. Meu Instagram tá crescendo, sabe? Tô louca pra chegar nos cair da vida, né? Tô louca pra chegar, né? Nos cair da vida do Instagram, né? Se Deus quiser, meu Instagram tá crescendo muito, gente! E meu canal já tá bombando aí com mais de 10 mil inscritos, gente! Mais de 10 mil inscritos! É uma pessoa que começou sem expectativa nenhuma, como eu comecei, né? E hoje tô aí fazendo esse sucesso, graças a Deus, graças a vocês! Primeiro lugar a Deus, segundo vocês, por esse sucesso que eu tô fazendo aí, né? Nas minhas redes sociais, me dá mais motivação pra me melhorar nas minhas dietas, no meu genjum, no meu corpo, entendeu? Vendo isso aí de vocês, comentários bons! Então, é de 100%, gente, 80%, 90% são comentários maravilhosos, os 5%, 10% são comentários ruim, mas também que me favorecem, porque quanto mais você falar mal de mim, mais vai me favorecer, que a pessoa vai ver e vai criar curiosidade, né? De tá vendo aí o meu desempenho do meu emagrecimento, né, gente? Um ano de emagrecimento, graças a Deus, perdi 55 quilos, gente! Até hoje, até hoje, graças a Deus, o que eu ganhei foi massa muscular, gordura, não ganhei nada! Graças a Deus, gente! Graças a Deus! E eu queria muito agradecer a vocês, meus amores, vocês são maravilhosos comigo, vocês me curtem muito, vocês me ajudam, vocês... é compartilho da minha felicidade, desejo a minha felicidade, me admira, e eu só tenho a agradecer a todos vocês por isso, tá bom, meus amores? Então, um beijo, muito obrigada pelos 10 mil aí inscritos, e você que não me segue aí, me siga, tá bom? Se inscreva no meu canal, siga lá no Instagram, se inscreve aqui no Instagram, no canal, tá? Aperta esse sininho aí embaixo pra você receber notificações sobre os meus vídeos, pra você ficar por dentro do que eu faço da vida, por dentro aí da minha dieta, do meu foco, do meu genjum aí, do meu dia a dia, tá bom, meus amores? E se você não sabe o meu Instagram, o meu Instagram é arroba Ivanildelimaloura, tá? Minha fanpage Ivanildelimaloura também tá um sucesso. Meu Facebook, gente, não dá mais pra adicionar ninguém, porque meu Facebook é lotado, tem mais de 3 mil pessoas em espera pra mim poder colocar um, se sair um eu coloco, sempre eu coloco, entendeu? Então, meu Facebook só dá mesmo pra me seguir, não dá mais pra mim botar ninguém, porque é lotação total, graças a Deus. E ainda tem o grupo da Dieta do Leite também aí, né? Dieta do Leite aí também, da Ivanildelimaloura também aí, que é um sucesso, graças a Deus. Beijo, meus amores, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. E bom carnaval, não deixe de usar a camisinha, tá? Se previna aí, conta a gravidez, doenças aí, HIV, essas doenças horríveis aí que as pessoas pegam num carnaval, né? E o trânsito aí, se você for dirigir, você não beba, tá bom? E tenha um bom carnaval. Beijos, tchau!